Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Pra quem não me conhece e vai chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui. Me siga nas redes sociais, eu tenho Instagram, fanpage, blog e tenho canal também. O vídeo de hoje é mais um episódio da série pós-lesão medular. No vídeo anterior, a gente falou sobre infecção urinária. Certo? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre incontinência urinária. Fiz uma colinha aqui no computador, no notebook, ele tá bem aqui do ladinho. Então assim, se de vez em quando eu olhar pra lá, não perco um foco. Estarei mesmo assim falando com vocês, tá bom? Vou compartilhar com vocês esse assunto dentro da minha experiência, porque eu tenho incontinência urinária. Eu sou dependente de médio, que é o que me ajuda, né? E me ajudou me libertar das fraldas, vamos dizer assim. Perda da urina pela falta de controle de urinar. Ou seja, uma micção incontrolável. A incontinência urinária, ela acompanha sempre as pessoas que já tiveram uma lesão medular. Porque quase sempre ela afeta os nervos que são responsáveis pelo controle do xixi e do cocô. Falando uma linguagem assim mais simples, né? Porque eu só sei falar simples. Muitas pessoas têm, assim, perda de urina. Até no autosser, espirrar, fazer uma força, se abaixar, levantar alguma coisa, a pessoa já tá perdendo urina. Parece que a incontinência urinária só afeta pessoas com lesão medular, mas não. Mais de 10 milhões de pessoas só no Brasil, tá? Sofrem, né, com a incontinência urinária. Sendo mais o sexo feminino, existe quatro tipos de incontinência urinária. Por esforço, por urgência. Esforço é que você só faz esforço, né? Qualquer esforcinho já tá escapando a urina. Existe a incontinência urinária por transbordamento, tá? A bexiga fica tão cheia que ela começa a escapar, né, a urina. E aí existe a incontinência urinária funcional, que é o nosso caso, né, das pessoas que sofreram uma lesão medular. Tem uma doença, alguma coisa que afetou a bexiga. E também temos a incontinência urinária mista, que pode ser vários fatores, né, várias coisas que podem causar. Agora vocês sabem que tipos, né, de incontinência urinária, por vários motivos, são diversos fatores, né, que levam as pessoas a terem incontinência urinária. E muitos sofrem com isso e não sabem qual especialista que procura, né, pra ajudar, pra fazer um tratamento e ajudar no controle aí do xixi. Os médicos mais especialistas, assim, que podem ajudar, né, que entendem dessa área, é o clínico geral, urologista, ginecologista, geriatra. São os especialistas nessa área que eles entendem mais. Então, desde que eu fiquei paraplérgica, eu perdi o controle, né, no meu caso foi por doença, lesão medular, eu perdi, né, o controle do xixi e do cocô. Tipo assim, minha bexiga tá explodindo, eu sinto contrações, né, tô com aquela vontade de urinar, mas de repente urinei, entendeu? É mais ou menos isso. E olha que eu passo sonda, né, eu faço cateterismo de 4 em 4 horas. E eu nunca bebo muito líquidos, assim, exagerado. Eu tomo líquidos, mas não assim demais. Até porque a minha bexiga só suporta 750 ml. Tive que fazer alguma cirurgia na barriga. É, dois orifícios que eles são ligados pela tripa da apêndice, em que eu vou falar aqui num vídeo sobre malone e mitrofanofe. Eu coloco a sonda, puxo a seringa com xixi. E isso é a única forma que eu esvazio a bexiga. Às vezes acontecia que eu perdi a urina antes dessas 4 horas do cateterismo. Após esse procedimento dessa cirurgia que eu fiz, os médicos me receitaram um remédio, né, que ajudaria no controle, pra fazer um tratamento aí, que eu iria ficar o resto da vida dependente disso, porque no meu caso é uma doença. Uma doença que não tem cura, né, é algo que não tem como reverter mais. Mas dá pra viver com isso, a base de remédios, controlar, né, e muitas outras coisas. Aí muitas pessoas perguntam se eu uso fralda. Eu não uso fralda. Entre aspas, eu uso fralda apenas quando eu estou menstruando, porque o meu fluxo de sangue durante a menstruação, ele é muito forte. Nem absorvente, nem pós-operatório segura. Aí eu coloco a fralda. Só nesse momento. No dia a dia, eu uso pós-operatório. Não preciso usar fraldas, tá bom? Eu sempre falo, porque muita gente continua perguntando isso. Tudo tem controle. Se não for natural, fazendo exercícios, pode ser com remédio, né, mas tudo tem jeito. Basta pensar positivo, tem um tratamento e tudo vai ficar bem. Então eu vou revelar aqui pra vocês agora o remédio que eu tomo. É esse aqui. É o Retinic. Antigamente, eu tomava dois comprimidos, de 5mg. Era tipo um de manhã e um à noite antes de dormir. Só que não tava resolvendo. Tava escapando urina demais. Eu sofri, sofri mais de um ano. Eu não tenho muita perca de urina só de dia, mas a minha perca de urina é à noite. Então eu vou diminuir o líquido depois das 6 horas, né. Vou fazer o tratamento diferente. Eu não vou tomar o Retinic durante o dia. Vou tomar ele só à noite. E vou tomar os dois comprimidos, 5mg, que é 10mg. Fiz. Na primeira semana, não senti nada. Pra quem tava em experiência, testando o remédio, querendo que ele funcionasse, eu, pra mim, tanto fazia, né. Tomar um de dia ou dois à noite, pra mim, tanto fazia. Porque não tava resolvendo mesmo. Fiz isso por conta própria. Eu não procurei médico, eu não perguntei. Eu fiz. Depois de 15 dias, deu certo. Pegou o remédio e começou a controlar a perca de urina. Foi parando. Depois de um mês, o meu xixi tava controlado. Eu não perdia mais urina. E foi muito bom. Foi, tipo assim, parece que uma libertação. Porque vocês sabem que fralda é constrangedor? É. Mas se for uma necessidade, você tem que usar. O problema da fralda é que se você urinar, encharcar, se você tiver num lugar público que não tenha banheiro pra pessoa cadeirante entrar, né, deitar no chão, num banheiro espaçoso, como que você vai trocar a fralda? Então, assim, é bem difícil. O meu tratamento tem 12 anos, tá? Faz 12 anos que eu tomo isso aqui. Muitas pessoas perguntam se eu tenho efeito colateral do Ritmik. Vários efeitos colaterais, o Ritmik. Mas no meu caso, o único efeito colateral que até o momento eu presenciei e sei que é por causa do Ritmik, é o ressecamento nos lábios, na pele, né? E às vezes um pouquinho de inchaço. Porque ele retém, né? Acontece que às vezes eu acabo ficando inchada em alguns momentos. Mas não é todo dia e nem toda hora. É de vez em quando, principalmente no verão. Se tiver muito frio e eu não me agasalhar, óbvio que eu vou perder urina. Porém, daí eu me cuido. Tomo um remédio, engasalhado no frio. Então, assim, eu não tenho perca de urina. O remédio aqui foi um milagre pra mim. Então eu tomo ele, sou dependente dele o resto da vida. Esse remédio, assim, quando o posto de saúde tem, a Secretaria da Saúde manda pelo posto de saúde. Mas quando não tem, eu tenho que comprar. E esse remédio aqui parece assim, ah, baratinho. Mas não é tão baratinho, não. Ele é carinho. Eu vou deixar o preço dele na descrição aqui abaixo. Então, esses foram os únicos efeitos colaterais e é o que tá me ajudando. Então, assim, se a tua incontinência urinária for pela lesão, você perdeu o controle depois da lesão, você vai ter que fazer tratamento com remédio. A maioria das vezes é com remédio que você tem que controlar pra não ficar perdendo urina. Também não vinha a ter muitas infecções urinárias e cálculos renais. Quem passa a sonda tem que ter muito cuidado, tem que ser muito atento, obedecer os horários. Se sentir que a bexiga tá muito cheia, antes de vencer as quatro horas ou seis horas de cateterismo, faz o cateterismo novamente. não fica muito tempo com a bexiga cheia, causa muita infecção urinária e cálculos renais, principalmente em nós que passamos sondas. O Ritmik, ele não pega já no primeiro dia tomei e pegou, não. Leva de 15 a 30 dias pra ele fazer efeito. Mas a maioria das pessoas que tomaram o Ritmik desanimaram e desistiram de tomar ele. Não só pelos efeitos colaterais, que é dor de cabeça, um pouco de enjoo, secura na pele, nos lábios. Como também algumas pessoas reclamam que ele não faz efeito nenhum. É porque ele demora o tratamento dele pra pegar no organismo. Dependendo do organismo, a pessoa nem pega. Por isso que tem que ser consultado. E aqui fala, ó, venda sobre prescrição médica. Então não vai tomando remédio aí, a doideira, não. Depois diz aí que eu não avisei, porque quem é amigo avisa, tá? Espero ter ajudado vocês. Antes de vocês saírem, encerrar, dê like aí no vídeo pra ajudar na divulgação do canal, fazer o canal crescer. E assim eu ter mais motivação pra trazer outros vídeos pra vocês. E quando vocês dão like, eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. Se vocês se interessam em mais conteúdo desse tema, desse assunto, muitas outras coisas que a gente sofre após a lesão medular, né? Que são sequelas e danos, né? Que a lesão acaba causando e que muitas vezes a gente fica dependente de um monte de coisa. No outro vídeo aí eu quero falar sobre a minha doença. e aí eu quero falar sobre a cirurgia de Malone Mitrofanov. Estão pedindo esse vídeo e eu tô achando muito importante compartilhar com vocês essa experiência. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.